Companheiras, companheiros, eu confesso a vocês, eu converso a vocês que eu estou emocionado de estar participando de uma mesa com Lula e com Mujica. Acho que vocês têm que entender, nós estamos vivendo um momento histórico aqui, com dois gigantes da história da América Latina. Nós vamos ter Lula e Mujica, inspirando várias gerações no futuro, porque como falou Eduardo Galeano, uruguaio, a história da América Latina é a história do sangue, da resistência dos povos contra a colonização espanhola, a colonização portuguesa, o império inglês e o imperialismo norte-americano. Há pouco tempo atrás, Mujica, lá na resistência à ditadura militar, muitos aqui no Brasil, nós enfrentamos as ditaduras militares constituídas com o apoio dos Estados Unidos. na década de 90, eles vieram com a grande ofensiva neoliberal, era o Colo aqui no Brasil, o Fernando Henrique, era o Mene na Argentina, Carlos André Pérez na Venezuela, Salinas Gortari no México. O resultado desses projetos neoliberais foi tanta miséria, tanto desemprego, que nós varremos ele da América Latina. Primeiro a vitória do Chaves em 98, depois do Lula em 2002, depois do Tabaré Vazquez no Uruguai em 2004, Kitschner em 2003, Rafael Corrêa, Evo Morales, depois Mujica lá no Uruguai. O que eles estão tentando agora é a segunda grande ofensiva do neoliberalismo, só que dessa vez, presidente, uma ofensiva mais violenta. Lá no consenso de Washington, eles diziam que era preciso ter preocupação com o colchão social, senão viria impopularidade. Agora é a tese da escritora Naomi Klein, que fala da doutrina de choque. Eles estão utilizando o Milton Friedman, que dizia o seguinte, no momento de crise, você tem que se aproveitar para passar todo um projeto de reformas, de forma súbita, para que a gente não volte à situação anterior. É isso que eles estão fazendo aqui. E eu, quando olho o golpe aqui no Brasil, eu fico vendo o papel dos Estados Unidos. A história ainda vai demonstrar qual o papel dos Estados Unidos nesse golpe aqui contra a presidenta Dilma. Porque, sinceramente... Sinceramente, presidente, Quando o senhor foi dizer que nós tínhamos descoberto o pré-sal, seis meses depois, os Estados Unidos recriaram a quarta frota da Marinha, que estava desativada desde a década de 50. Quem assistiu o filme do Snowden, sabe que lá ele acusa a espionagem contra o Brasil foi superior da China e da Rússia. Espionagem contra a Petrobras. E o que a gente está vendo hoje? Estão entregando campos do pré-sal, sem licitação, por concessão, para justamente satisfazer os interesses desses que deram o golpe. Eu quero saber direito, qual o papel do Departamento de Justiça norte-americano com Sérgio Moro aqui no Brasil, desde o começo. Porque está mal explicado. Empresas brasileiras estão sendo levadas a dar depoimentos secretos com o Departamento de Justiça norte-americano e pagar somas bilionárias por crimes praticados aqui no país. Agora, companheiras, esse golpe teve o papel dos Estados Unidos, mas foi um golpe de classe, dado pela burguesia brasileira, que nunca teve compromisso verdadeiro com a democracia. tentaram derrubar Getúlio Vargas, depois que Getúlio criou a Petrobras e o BNDES, deram aquele golpe. Tentaram impedir a posse de Juscelino Kubitschek, deram um golpe de 64. Nós nunca vamos esquecer o papel dos empresários da Fiesco, contribuindo para o caixinha da Operação Bandeirantes, que matou e torturou muitos militantes da democracia brasileira. Eles deram um golpe, porque a economia estava em crise. E nessa hora, eles tentaram salvar a pele deles, apertando o direito dos trabalhadores, reduzindo o salário. Presidente, esse é um golpe continuado. O golpe não é uma coisa passada só de afastar Dilma. Eu vejo essa perseguição infame contra o presidente Lula. Você sabe que Sobral Pinto foi advogado de Luiz Carlos Prestes. Teve um determinado momento que o Sobral Pinto utilizou o Estatuto da Defesa dos Direitos dos Animais para defender Luiz Carlos Prestes. Eu falo isso porque Lula não está acima da lei, mas não está abaixo da lei, como eles querem fazer pensar. Eu, sinceramente, pessoal, acho que nós temos que elevar o tom do nosso discurso. Nós não podemos aceitar que eles tirem o homem que lidera as pesquisas no Brasil, o homem que representa o campo popular do processo eleitoral. Presidente, eu, sinceramente, eu acho que do mês de salão para cá, sinceramente, a gente, às vezes, foi frouxo demais. Nós temos que elevar o discurso. E eu quero mandar aqui a minha saudação ao companheiro Zé de Céu, que foi libertado essa semana. Falo tudo isso para dizer ao presidente Lula o seguinte, nós temos que elevar o tom do discurso. Nós temos que dizer a esse pessoal, nós não vamos aceitar que vocês tirem o líder das pesquisas, o representante desse campo, do processo eleitoral, porque esse processo eleitoral seria uma fraude, uma farsa, e nós não vamos participar de farsa. Eu concluo, presidente, falando dessa mulher guerreira, senadora Glaise Hoffman. Que, pessoal, eu digo uma coisa a vocês, se tem uma mulher de coragem, nós somos companheiros no Senado, é essa mulher. Essa mulher merece uma salva de palmas de toda essa quadra do Sinicato dos Brancados. Olha, essa é uma mulher preparadíssima, inteligente. Eu tenho certeza, presidente, que aqui nós estamos em casa. Nós sabemos que já existem, no Congresso, votos majoritários para eleger a Glaise presidente. E, presidente, eu estou convencido de uma coisa, a Glaise tem tudo para ser um excelente presidente desse partido. Excelente presidente. Que fale, que fale para a militância. Porque a gente quer um partido com força. E essa militância nossa, presidente, é fantástica, é politizada, está entendendo tudo. Aí vocês podem perguntar, puxa, se a Glaise vai ser um excelente presidente, por que, Lindeberg, você continua com a tua candidatura? E sabe por que eu digo? Não. Eu acho que é fundamental, eu quero explicar a vocês. Sabe o que eu quero fazer, pessoal? Eu, sinceramente, o motivo, o motivo da minha candidatura é discutir uma nova estratégia, um novo programa. Sabe por quê? Porque eu estou convencido que a situação agora é diferente de 2003. Nós precisamos de um partido mais de enfrentamento. E eu acho que a gente pode conseguir construir uma coisa, um novo programa, uma nova estratégia, e chegar na unidade lá no Congresso. Sabe por quê, pessoal? se tem uma coisa que eu acho que a gente errou, sabe o que foi? Nós subestimamos a luta de classes nesse país. Nós fomos muito ingênuos. Eu quero dizer uma coisa. Esse cara aqui vai ser novamente presidente da República nesse país. Agora, eu não estou disposto, eu não estou disposto, nem ele está disposto, a voltar com a situação anterior. Quem rompeu o pacto de 88 foi essa burguesia. Nós vamos ganhar com o Lula, mas nós vamos para cima da rede Globo discutir democratização de meio de comunicação. Chega! Não é não é aquele cenário de 2003, presidente, de relativa a paz social. Nós vamos ganhar, mas eles vão tentar desestabilizar a gente. O Lulinha vai ter que ganhar e fazer de cara um grande programa de reformas populares para melhorar a vida do povo. Só que, para isso, vai ser necessário ter dinheiro. E dessa vez, pessoal, nós vamos ter que tributar as grandes fortunas, tributar lucros e dividendos. Dessa vez, nós vamos ter que mexer no sistema da dívida, porque é só banqueiro ganhando 35% do orçamento. presidente, eu sei que não dá para fazer tudo de uma vez, mas nós temos que reformar o Estado brasileiro, reformar esse poder judiciário desgraçado que existe aqui. Presidente, para concluir, nós vamos ter que mexer em questões centrais para a vida da nossa juventude, que está sendo massacrada. eu não abro mão de discutir a desmilitarização da polícia militar. Porque essa polícia faz guerra ao inimigo, ao cidadão e não protege o cidadão. E, por fim, presidente, eu, quando vejo aqui o Mujica, você sabe que no Brasil morrem 30 mil jovens por ano vítima dessa política de guerra às drogas. 70% jovens, negros, moradores da periferia. Vocês sabem quantas pessoas morreram na política de guerra às drogas no Uruguai em 2015? Zero! Nós temos que mudar essa política. Eu encerro aqui dizendo uma coisa a vocês. Pessoal, esse é o partido que me desculpe os outros partidos de esquerda, que me desculpe os nossos coleguinhas do pessoal que se diz os esquerdistas. Eles não têm projeto nacional, têm pautas identitárias importantes, nós respeitamos, mas o único partido que fala para a classe trabalhadora é o partido dos trabalhadores. E é por isso que eu tenho muito orgulho de fazer parte do PT. Eu digo sempre, as melhores coisas que o PT tem é Lula e sua militância. Às vezes uma militância que não é nem filiada, mas que tem que ser valorizada. E vocês, pessoal, têm que andar de cabeça erguida, porque a mídia ataca o PT, porque sabe que se acabarem com o PT, os trabalhadores ficam desprotegidos. Nós temos que ter orgulho, porque nós estamos por essa batalha por uma causa e a nossa causa é a causa do povo mais pobre e do povo trabalhador. Eu encerro dizendo ao Lula que eu, há seis meses atrás, vivi um dos momentos mais emocionantes da minha vida. Eu fui na faculdade de medicina da UFRJ e eu confesso que eu chorei e me emocionei lá, porque eu nunca fui atendido por um médico negro. Nunca fui. E eu, numa turma de cem jovens, eu vi quarenta jovens negros ali dentro. Presidente Lula, eu queria encerrar me desejando toda a força do mundo, presidente, toda a força do mundo para ti. Eu sei que não é fácil você viver o que está passando. Mas, presidente, é como se fosse essa tua caminhada sofrida. Essa tua Via Cruzes está levantando o povo brasileiro e o povo brasileiro está percebendo o que está acontecendo no país. Então, eu quero que você se alimente disso. Eu encerro dizendo uma coisa, o ataque ao Lula deles é porque eles sabem que, enquanto tiver Lula, eles não vão conseguir massacrar o povo trabalhador brasileiro. Viva o Partido dos Trabalhadores! Viva o Partido dos Trabalhadores!